Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui fazendo esse vídeo para agradecer a todos que oraram por mim, que intercederam pela minha vida. Eu fiquei uns cinco meses sem postar vídeo, sem botar, sem colocar vídeos de pintura, porque meus amados, depois do Natal do ano passado eu passei mal, aí entrou em janeiro desse ano, continuei passando mal. Quando foi dia 7 de janeiro uma pastora amiga minha veio me visitar aqui em casa, falando que Deus tinha mandado ela vir aqui e quando foi dia 7, meus amados, eu fui parar no hospital, no Getúlio Vargas e fiquei internada lá três meses e meio no CTI, aí tive uma melhora, fui para enfermaria, mas eu tinha que fazer uma cirurgia de marca passo. Aí eu quando foi dia 2 de fevereiro foi foi feito uma tentativa de colocar o marca passo no lado direito, mas não deu certo, que eu nasci com uma deformidade congênita, né, é rara, eu nasci sem haver a cava do lado direito, né, e quando foi dia 6 de fevereiro eles colocaram o marca passo desse lado aqui, no lado esquerdo. Foi feita a cirurgia dia 6 de fevereiro, dia 7 eu tive alta, vim para casa, eu só fiquei na minha casa dois dias, que esse marca passo aqui infeccionou, começou a estourar pus, saiu em pus. No dia 8 eu voltei para o Getúlio Vargas e o médico mandou eu voltar para o hospital onde foi feita a cirurgia, foi no HSCO de Caxias. Chegando lá eles falaram que não podia fazer nada por mim, porque a minha cirurgia foi feita pelo SUS e lá um hospital particular, então foi mandato judicial, então eles pelo SUS só pode implantar o marca passo. E se eu fosse fazer todo o tratamento teria que ter plano de saúde, eu não tinha. voltei para o Getúlio Vargas, fiquei lá três meses e meio esperando uma vaga sair pelo SUSREG pro hospital do coração daqui do Rio de Janeiro. Poderia ser qualquer hospital, ou o HSCO novamente ou outro, mas tinha que ser pelo mandato judicial. E graças a Deus foi feito lá no hospital de Laranjeiras. dia 4 de maio fui transferida às 5 horas da tarde para o Hospital de Laranjeiras. E chegando lá no dia 10, dia 15 mais ou menos, eles fizeram a cirurgia de retirada do marca passo infectado, que estava com a bactéria e deu derrame ventricular ou uma coisa assim, mas a bactéria que estava no cabo do marca passo foi tirado. Eu tomei anestesia geral, eu tive bronca, aspiração, fiquei entubada alguns dias, né? Mas para a glória de Deus foi tirado, então esse lado aqui não existe marca passo. E esse lado aqui que tentaram colocar o marca passo, aí descobri que eu tinha uma deformidade congênita rara, que não existia veia nenhuma que pudesse fazer o implante marca passo desse lado. E eu vim orando, falando com o Senhor, pedindo para que Deus botasse uma veia aqui. E para a glória de Deus, o médico foi fazer novo exame, aí disse que apareceu uma veia. E que esse aparecimento dessa veia era milagre de Deus. E eu coloquei o marca passo desse lado, do lado direito. Então, foi dois cortes para colocar e um para retirar do lado esquerdo e outro aqui, um corte anterior que não deu certo. E pela segunda vez foi tentado colocar o implante aqui e colocou. E eu fiz uma pequena também cirurgia no imbigo, que eu vomitava muito. Vomitava muito, o médico fez uma tomografia de contraste e descobriu que eu estava com uma cavidade abdominal com pus dentro. Eles já aspiraram, tiraram. Eu sei que durante esses cinco meses Deus trabalhou na minha vida. Deus fez milagre na minha vida. Minha família aqui, meu filho todos os dias ia me visitar. Já tem duas semanas que eu estou em casa, para a glória de Deus. Já vou tirar os pontos semana que vem. Já estou com consulta marcada de retorno. Estou me sentindo bem. E eu estou aqui fazendo esse vídeo para agradecer a todas vocês que orou pela Lu. E estou falando para vocês também que logo, logo a Lu está voltando de novo para as pinturas. Vai ter novas pinturas. Vai ter coisas boas aí, que é pintura em tecido. Então, desde já agradeço a todos vocês. beijo e se inscreve no nosso canal. Luciene Monteiro, Pinturas da Lu. Fica com Deus. Breve estamos de volta. Logo, logo estamos de volta. Continua orando pela Lu, gente. Beijo. Fica com Deus.